No vídeo de hoje, galera, vamo jogar Letal Company, galera! Hoje tamo aqui com a nossa amiga Mara, tamo aqui com o nosso amigo dupla, tamo aqui com o nosso amigo Danier, ele é grosso. Vamo lá, galerinha! Boa noza! Galera, galera! Eu tô! Vamo, galera! Vamo, galera! Vamo, galera! Galera, galera! Vamo, galera! Que buraco! Caralho, o rei não para, velho! É o mesmo cenário. Gente, a gema se perdeu? Provavelmente. Ele é esse moleque, cara! Olha só que paisagem bonita, galera! Vem, galera! Vem, menino! Vem! Calma, galera! Segue as pegadas aí, galera! Muita neve! Muita neve! Muita neve! Eu quero sorrir! Por que que o gato riu? Vem, menino! Vem, menino! O que que aconteceu? Gente, eu... galera, eu caí, galera? Galera! Galera! Falou, galera! 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 Ah, tá. É pra cair aqui mesmo, galera. É, velho! Que susto, galera! Achei uma comédia, seu comédia! A máscara, a máscara! Tem um gigante... Tum, tum! Falaram! Tem um gigante... Tem um gigante que tá uma pra espalhar, galera! Não é? Eu não sei o que vem voltada. Tudo bem. Galera... Vai espalhando os campos que eu não sei o que vem. Você acha o que aconteceu? Tem que seguir isso aqui, não? Tem uma corda ali. Alô? Ei, cadê a galera? Ele se perdeu galera, calma aí! Ei! Achei! Meu deus! Cara, eu vi uma corda por lá, só que eu não lembro mais do jeito. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, leva pro buraco. Não, não, mas não tem nada, leva pro buraco só. Ou não? Acabou minha lanterna, galera. É buraco? Acho que é buraco, porque chega nada. Ah, pô. Achou, achou. Achou, achou, achou. Ei, vamo embora. Cara, cara, cara. Olha a frente, viado. Tinha um bicho pescoçudo. Se eu não olhava pra ele, ele vinha atrás de mim. Porque aí juntou o bicho preto. Caralho, a gente não olhou pra ele. Juntou o bicho preto em mim. E eu tinha que olhar pra ele, mas não podia olhar muito tempo. Porque aí eu dizia, vou olhar e o filho da puta pescoçudo vinha atrás de mim. Ah, é, esse bicho é isso mesmo, Mari. Você, você, é isso aí. Você tem que ficar olhando pra ele, senão não se mexe. E também, sempre tenta lembrar onde é a saída. Porque se tem um bicho tocando música, vai todo mundo morrer. Quem foi o filho da puta que fechou a porta na minha cara, mano? Vai errar o mal. Eu ia fechando. Você espera? Ok, quem enxerguei? Tem uma coisa aqui. Ah, tem uma coisa. Ai, meu deus, socorro, socorro. Eu quase fui desligado. Puta, tem raio. Não, é só não ficar com item de metal na mão. É, né, mimi? Peraí, qual é? Vamos lá, até onde é que é a corda. É só seguir aqui a corda. Dá pra enxergar nada com essa base na minha cara. Acho que a Dress pegou todos os itens já. Gente, mas a coisa é... Meu deus, tem uma caixa aqui comigo, socorro! O que tem aqui! Uma caixa, eu tenho... A caixa está sumindo, a caixa... A caixa está ganhando noi! Vai ir pra onde eu vou?? O que que acontece? Tava com alguma coisa de metal na mão? Não tinha só as máscaras e um pato? É, ela morreu com o Rhyber. Ela tava com uma chave. Ah, chave. Nossa, velho. Como sempre, o Rhyber é o maior inimigo da Jorst. Minha lanterninha ali, minha lanterninha. Pega minha lanterninha. Minha lanterninha, ele passou em cima. Caralho, a caixa prendeu ele, véi. Morreu. Ele foi pra porta. Eu vi isso, Daniel. Eu vi. Mano, eu não sabia que a chave tinha condução elétrica. Eu dropei minha lanterninha. E você pusei... Meu Deus. Meu Deus. Sai! Meu Deus, ele... Puxa a nave. Puxa a nave. A Jorst não puxa a nave, velho. Vota pra aposar a gente. Vai, vai, Jorst. Meu Deus, meu Deus, velho. Ela acha que o Daniel tá vivo. Ela acha que o Daniel tá vivo. Mano, a gente voltou pra ela ir embora. É, gente, a chave é metal. Cuidado, viu? Ah, cê jura, Mimi? Não entendi quem falou. Nossa, o morto corre desde o início. Minhoca! Minhoca! Caralho. Muito item com alguém. Deve ser vocês aí, não? Aqui, tem uma chave aqui, ó. Ele tá lá em cima. Eu vou averiguar aqui embaixo. Deve ser vocês aí. Minhoca! Meu Deus! Jorst não! Caralho, que merda. O que foi aquilo? Era tava muito fácil, aí a gente decidiu... Tava muito fácil, nossa! Cara, que item vocês estavam. Esse zap-gun aqui é o que? Zap-gun, a arma do zap. É pra se tunar, eu acho. É tipo um arma de choque. É pra se tunar. A gente estuna o bicho, aquele quebra-nossa, a gente mete a porrada nele com... Vamos comprar essa porra, então. Vamos comprar essa porra, aí eu vou pedir as lanternas. Oh, meu Deus, a gente perdeu o raid. Vamos comprar a lanternas. Caralho, olha aqui! Item! Olha só a porra! Caralho! Ah, eu peguei o item! Ué, eu peguei o item! Dropa o item, dropa o item! Dropa. Mas eu fui com o item, porque dropou. É. Aí bugou, aí bugou. Caralho, esse mundo é novo? Esse novo é novo? Esse aqui é novo. Boa! O que é que esse botão aqui faz? O que é que esse botão faz, gente? O que é que esse botão faz? Os meus amigos me deixaram... Nesse mundo bastou, bastou... Ai meu Deus, mas que esculacho... Vou morrer pra um caralho... Eu vou testar esses apigãs aqui no bicho, já. Eu vou levar esses item aqui, ó. Quer pegar mais apigãs? Daí. Ah, mano, eu nunca vou testar esses apigãs, provavelmente, na vida. O rei tá vivo? Não, o rei morreu pra torre. Tadinho do meu amigo morrer, véi. Acho que a gente pode voltar já, estamos com R$400,00 já, mano. A gente morreu? Morri. Vamos, eba! Eu acho que tem um bicho muito desagradável aqui, se eu ouvir. Tem? Eu quero estudar ele. Alguém tá com rádio? Eu tô sem rádio. Alguém tem que pedir pra ela abrir a side zero. Vamos ficar andando assim em círculo, até ela perceber. Abriu. Ela abriu, ela abriu. Tem item pra cá. Não sei. Eu tô aqui, bem aqui. Eu, mim. Ou, ou, aqui. Meu Deus, não dá pra estudar, não dá pra estudar! Ela seguiu a Mara. Eu não consigo escanear ela, véi. Alô? Tem uma alaranha aqui, tem uma alanha aqui. Tá. Eu não consigo usar a porra dessas apigão, não consigo escanear ela, véi. Eu não sei, nunca usei essas apigão do direito. Vocês estão me ouvindo? Alô? Estunei, estunei ela! Estunei ela, tô estudando, tô estudando! Será que dá pra passar? Estunei! Matou? Não, não. Mas ela tá vindo pra mim, tá vindo pra mim. Tá comigo! Ai, meu Deus! Ah! Tá comigo! Tá em cima de mim, filha da puta, velho! Ah! A mosca, a manhoca, tá em cima de mim! Tem alguém. Ela matou a Jorzy, então. Matou, matou, matou. Tem alguém? Ela tá embaixo, ela tá embaixo com o corpo dela. É pra cima, volta? Ou é embaixo? Mano, eu tô... Ah, ela passou direto por mim. O Dupa falou! Você ouviu? Ah! 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 Mano, que nojo! Pelo menos eu usei a zap ganha e eu não entendi o que aconteceu. Será que houve alguém comigo? Mano, eu simplesmente achei zero itens e quatro chaves. Ótimo. Ah! 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 Não, tá bom. Não, tá bom. Volta. Volta. É, isso que a gente pode. A Mara morreu. A Mara morreu. Ela tava com muito item. Eu vou lá buscar, mano. Ela não dá, não dá. A minhoca engole a pessoa com item, com tudo. Ah, é? Tem um item ali, né? Putz. Ah, mas tem um item aqui aparecendo. Ica. Caralho, ela caiu aqui. Gente, tem um bicho aqui. Gente, tem um bicho aqui. Tem um bicho lá voando na Mara também. Gente. É a minhoca, é a minhoca. Não, tem um bicho aqui. Tem um bicho aí, Daniel. O cachorro. Tem um cachorro aqui. O cachorro pulando de lado pro outro aqui fora. Ah, é o macaco. Ah, é o macaco, menino. Ah, é o macaco. Ele grita pra ele que ele sai. Ih, gente. Tá o eclipse. Onde eu? Cadê esse macaco? O macaco não. Tá aqui fora que erudindo as pedras. Eu acho que... Cadê o Daniel? O Daniel? O Daniel não tá com rádio, né? Pois é. Ele tá indo errado. Ele tá indo pro outro lado. Eu não achei, não, mano. Cara, talvez possa estar embaixo da terra, mano. É, assim... Tá, eu vou tentar ver se eu acho. Tem duas notas. Caralho! Morrei, meu irmão. Morrei. Morrei! Morrei! Ele achou o item. Eita, caralho. Atacou! Vai, pega o item. Elas ficaram presas. Elas pararam de se mexer. Tem um monte de macaco aí fora, galera. Ele fechou a porta. Se vocês não entenderem, tem um monte de macaco aí fora. Eu acho que... Cara, eu não tô ouvindo de macaco. Eu acho que você alucina junto. Eu acho que eu não entendi, Rei. Você poderia espantar tudo de novo, por favor? Gente! Me estarei! Eita, a Mara tá falando do monte de macaco. Aí daqui a pouco, meu cachorro. Show! Show, bicho! Show! 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 Vai! 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 Show! Vai, bicho! Show! Ai! 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 A Mara tá falando, para de falar pra mim, só que são os macacos. Uh! 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 Show! 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 Não, gente, a gente não pode ser agressivo com eles, senão daqui a pouco eles vão se juntar um último e atalho da gente. Cadê o Daniel, pelo amor de Deus? O Daniel tá passeando no bosque. Ah! Ele entrou lá na nova coisa de novo, mano. Uh! 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 Saca! Tem rádio. Tem um bicho com o Daniel, tem um bicho com o Daniel, tem um bicho com o Daniel. Ih, isso tá atrás dele. Ih, vai morrer, vai morrer. É a mosca, é a mosca, é a mosca. É a mosca. É a mosca, é a mosca. Foge, foge! Cala! Cala! Opa! 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 Foi na commenta! A Mara falou opa! Gente... A Mara tá falando doido aqui. A Mara e o Duplo tão ali, ó. Brincando. A Mara e o Duplo viraram um bicho... O rei morreu! O rei morreu! O rei morreu. O rei morreu! A Jojo tá dizendo que o rei morreu! O rei morreu! O rei morreu! Vamo embora, vamo embora, pelo amor de Deus! Vamo embora. o corpo da mara eu não achei nenhum mas eu voltei e peguei uns itens agora a gente podia ter puxado ela no teleporte né não não dava não dava o corpo mas não as coisa não dá mais eu fugir galera todo mundo fugiu mano quando ele ia pegar o ele abriu para pegar o negócio e ele não pegou isso aqui matar gente nós 500 mil 50 menina menina tudo bem espero que vocês tenham se divertido muito obrigado pelo seu gostei pela sua inscrição até o próximo vídeo e é isso tchau